Foram emitidas obrigações do Tesouro no mercado primário de títulos no valor de 2,7 mil milhões de quanzas. Estas emissões foram feitas nas maturidades de 5 e 6 anos, com taxas de juros de 5,25% e 5% respectivamente. O rácio de procura sobre a oferta foi de 92%, sendo que a maturidade mais procurada foi a de 5 anos. Foram realizados 13 negócios no mercado secundário de títulos do Tesouro, no montante total de 7,3 mil milhões de quanzas. Deste valor, cerca de 4,5 mil milhões de quanzas foram realizados no segmento de negociação bilateral em obrigações do Tesouro indexados à taxa de câmbio e bilhetes do Tesouro. Importa destacar que o SBA deteve cerca de 62% da cota do mercado. O BNA anunciou que irá disponibilizar ao mercado divisas de montante equivalente a 700 milhões de dólares. Neste valor estarão também incluídos os plafões para cartas de crédito. O montante, a moeda e as finalidades serão anunciados aos bancos comerciais nas 24 horas que precedem a realização de cada leilão. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 276,29 para o dólar e nos 322,096 para o euro. O preço do petróleo Brent avançou 0,82% para 77,77 dólares por barril em Londres, atingindo máximos de 11 de julho. O sentimento positivo foi sustentado pela diminuição das reservas dos Estados Unidos da América. O Banco de Moçambique reduziu a sua taxa básica de juros, MIMO, em 75 pontos para 15%. Este foi o oitavo corte na taxa básica desde abril de 2017, altura em que foi introduzida. O Comitê de Política Monetária referiu que a decisão é consistente, com os esforços para manter a estabilidade macroeconómica e a inflação em um dígito. A economia canadense avançou 0,7% no segundo trimestre deste ano, indicando uma aceleração do crescimento. Esta foi a taxa mais forte do último ano. O desempenho positivo é justificado, principalmente, pelos maiores gastos das famílias e o aumento das exportações. As principais bolsas europeias recuaram pressionadas pelas quedas nas telecomunicações e no imobiliário. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.